Volta Redonda conquista a vitória sobre o Havaí e vai melhorando na classificação. A Série B já tem 13 rodadas e estamos em oitavo lugar, vocês já sabem muito bem, só os quatro primeiros vão para a primeira divisão. Ah, e no último episódio também vocês viram que tem seis times da Série A que estão interessados no goleiro Maicão, mas por enquanto ele só quer pensar em subir com o Voltaço. E agora temos o CRB, o Atlético Goianiense, o Brusque, virando a página mais uma semaninha, mais um mês, Grêmio Novo Horizontino, o Botafogo dos de Ribeirão Preto, o Esporte, o Brusque, o Furacão, aliás o Atlético Goianiense, o Dragão, o Mirassol também, mais um time paulista, tem Londrina, cara, hoje a gente vai adiantar demais essa carreira do Maicão. E para quem está curtindo a série, saiba que no primeiro link da descrição você adquire esse Super Pet para EA FC24 de PC. Ele é totalmente atualizado, você compra uma única vez e recebe todas as próximas atualizações totalmente de graça. E além do mais, a instalação é 100% gratuita. Então não dá mole, pega o melhor, o único do mercado, que tem todos esses bônus, comprando por esse link aqui da descrição. E deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, vamos que vamos para mais um episódio do Maicão, vire membro e tenha acesso antecipado a todos os próximos episódios dessa série e de tudo que rola aqui no canal. O Voltaço já está vencendo por 1x0 e vem o CRB na tentativa de cruzamento. Ele vem, carrega, chega no meio e espalma, Maicão! Defesaça no cantinho, paredão do Voltaço, o cara está como? Está destruindo. Já pede essa bola aqui, cara? Vamos sair para o time, ó, daquela cadenciada, Maicão. Mostra como é que faz uma inversão de jogo para a galera que está assistindo Geração Gamer. Maicão fez a defesa do jogo e o Voltaço vence por 2x0. Vamos subindo na tabela. E o time já chega para mais uma partida agora no Raulino de Oliveira contra o Dragão. Está aí o Maicão, ó, no esquema para fazer tudo, pegar até pensamento. Mais uma bola aí para os caras, 11 minutos de partida. Botou na velocidade e saiu com bola e tudo. Os caras estão arrancando ali, são 4 defensores do Voltaço contra 2 do Ateca e do Atlético. Mas os caras levaram a melhor, chegou preparado para o chute com o meu mosca. Achou que não tinha mais ninguém. Tem o lance, hein? Vai chegando, vai tentando abrir espaço o Atlético Goianiense. Segue 0x0, 36 minutos de jogo. Aqui, Maicão e Maicão de olho na missão. Essa bola nem chegou para a gente. E tem pênalti para o Atlético. Bora, 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 Maicão. Ah, vai tomar banho, mano. Está difícil pegar um pênalti nessa série. A gente pega um, toma 10. O goleiro bate. Parece que a máquina espera você saltar para bater do outro lado. E olha que eu sempre espero o cara começar a chegar no chute. A parada não está fácil para o Maicão. E o Atlético Goianiense desce mais uma fechadinha nesse cruzamento. Vem na sobra, tira a defesa. E acaba o jogo. A gente perde por 1x0 esse golzinho maroto de pênalti do Atlético Goianiense. E não para não, rapaziada. Vamos encarar aí no Augusto Bauer, o time do Brusque. E aqui tem o dono da casa chegando, disparando, acelerando essa bola pela esquerda. Tem um maluco ali de centroavante. Bateu de primeiro. O Maicão está ligado. E a gente faz 1x0. Vai ser difícil segurar que o Brusque vem de novo. Bora, Maicão. Defesaça de Maicon Maikeira. Defendeu no rebote também. Vamos que vamos, Brusque. Aliás, eu viajei, né? Brusque não, vamos que vamos, volta redonda. Aí é uma cobrança de falta, jogada ensaiada. Deixou passar, bateu direto para fora. Mas passou, Timindo. Golzinho maroto ali nos dá a vitória. Vencemos mais uma fora de casa. E agora vamos ser direto e reto. Faltando 10 horas para o fechamento. Maicon Maikeira vai ter que tomar uma decisão. Continuar aí no time do volta redonda. Ou tentar se transferir para outro time. Caras, são muitas ofertas que a gente viu no último episódio. Mas, por enquanto, eu vou deixar passar. No Cabuloso, a gente já tem 100% de garantia. Caso a gente queira jogar por eles. Decisão tomada, então, de Maike Maikeira. O Maicão é continuar no volta redonda até o fim dessa temporada. E esses jogos aí nos elevou a quinta posição. São a dois pontinhos de entrar no G4. O grupo que vai subir para a primeira divisão. Nível 24 alcançado para o Maicão. Moleque está com 81 de overall. Vamos melhorar o manejo do gol? Não, cara. Posicionamento? Eu vou melhorar o chute. A gente quer ser cobrador de falta. Então, já fechamos ele ali. E, de momento, o Maicão sobe para 82 de over. Ligado no canal que não tem reset e emoção de verdade. Geração Gamer. Temos volta redonda versus Novo Horizontino. E é no Raulino. Temos que ganhar em casa, né? Pelo amor de Deus. Primeiro ataque ao adversário. Chegando é o Grêmio Novo Horizontino. Vai que é tua, Maicão, na sobra. Ah, mano. Aí bugou o jogo, né? Pelo amor de Deus. A gente está ali marcando a trave. O Maicão não fez o movimento para tentar a defesa. Você foi trapaça da IEI, hein? Foi trapaça. Calma, a vida dura vem de novo. Olha só o Novo Horizontino. Tentando abrir espaço para fazer o segundo Maicão. Espetacular o goleiro do Voltaço. E chegaram, chegaram na batida em cima da defesa. Vai acabando o jogo. O Voltaço chegou ao empate, mas tem pênalti. E Maicão! Dessa vez ele defende. Sensacional o paredão. Hoje pegamos, irmão. Se não fosse aquela bugada, a gente venceria. Mas termina aí no empate. O time segue perdendo muitos pontos dentro de casa. E vamos lá então, hein? Santa Cruz, estádio aí do Botafogo de Ribeirão Preto. Começa com um pênalti para o Botafogo. É tua, Maicão! Acertamos o canto de novo. Mas essa aí era impossível, né, cara? Só se a gente tivesse 100 de overall para chegar no chute desse camisa 62. E o time está de sacanagem. Juizão marca mais um pênalti para o Botafogo. 2x0. Vou te falar, irmão. Cara, 36 minutos, 2 gols de pênalti. O Voltaço desconta, mas aí tem contra-ataque. Vem de frente, Maicão! Bola sobra, bate de novo! Quase que a gente pega. 3x1 o Botafogo. Caramba! Agora já era. Está preparado ali. Tem contra-ataque. Vem chegando o Botafogo. Ele vai bater dali. Maicão! E acaba o jogo. Rapaziada, o Volta Redonda arrancou um empate ainda. 3x3. Um jogaço. Amistosos internacionais. Vamos lá com Brasa contra a Colômbia. E está aí, rapaziada. Maicão entrando aí no segundo tempo. 55 minutos, mais conhecido como 10. No lugar do Alisson. O mais doido é que o Alisson fica com o uniforme de jogador de linha. Mas vamos, hein? Está empatado por enquanto. Novamente eu não mudei o uniforme e vem a Colômbia. Mas o Brasil já meteu o segundo. Por enquanto a gente está vencendo mais uma. Tem cruzamento direto. Maicão! Cara, a bola passou lá na segunda trave. Gol do Luiz Dias. Empate da Colômbia. O ataque do Brasil está maneiro. Meteu o terceiro. E aqui a Colômbia perde a jogada. E caraca, Brasil meteu o quarto. A Colômbia tenta a resposta. Aí bola no Luiz Dias. Tenta o drible. Não passa. Voltou ainda com ele. Mais atrás no Hernandes. E vai chegar para o chute. Já perde de novo. Vamos, Brasa. Vencendo aí por 4x2. E como a gente não está na partida, a gente só vai ver o resultado. Estamos convocados pela Celesta. O Volta Redonda vence o Sport por 2x1. E agora temos a Itália pela frente. E fazendo esse treinamento, a gente vai ter a primeira chance como titular da seleção brasileira. E o Brasa está naquele esquema, hein, mano? É para fazer um partidaço. Para, de repente, se concretizar como titular absoluto do Brasil. E a seleção já fez 1x0. Mas tem falta aí para a Itália. Está na batida o Tonale. Bola curtinha com o Cristante. Aí o Toloi. Limpou. Trouxe ela para o Di Marco. Não consegue, né? O Brasil está fechando ali muito bem. A Itália vai trocando passes. Tentou pela ponta. O cara quase perde, mas dormina com qualidade. Tem cruzamento e defesa brasileira atira. E a Itália tem a sobra de novo. Vai martelando para o empate. Suave. Contra-ataque italiano. Jogada ali. Trouxe ela. Vem o chute. Explodiu na zaga. Mais uma. O Cristante tenta chegar. Volta com o Di Marco na frente para o Chiesa. Explodiu de novo no zagueirão. O Brasil vai se dependendo. Vai segurando 1x0. E até que conseguiu o segundo. E cobrança de falta da Itália. Jogada curta de novo, hein? Dessa vez deu certo. Que os caras acharam até o espaço ali. Não quiseram finalizar de bobeira. O Brasil está cercando, mano. Eu quero o chute aqui para a gente mostrar o nosso valor, né? Mostrar que somos um grande goleiro e que merecemos ter mais chances como titular do Brasil. Mas até agora a Itália não finaliza. E parece que não vai finalizar de novo. Os caras estão lá. Já voltaram lá para a defesa. Pelo amor de Deus. Não chuta. Agora. Ah, já perdeu. E aí, mano. Chegou para o passe. Já perde mais uma. Fim de papo. O Brasil 2x0. E na nossa estreia não teve chute para o nosso paredão ali como titular. E voltando aí, rapaziada. Ficamos de fora também do jogo contra o Brusque. E eles venceram por 4x2. Com isso, volta redonda cai para a sexta posição. Mas seguimos os dois pontos ali do quarto colocado. Então se bora, rapaziada. No Antônio Ascioli para cima do Atlético Goianiense. Um minuto de partida e já está o Atlético Goianiense vindo para o ataque. Navizou o Maicão na bola. Vamos ver esse chute. No meio, o paredão não dá vacilo. Agora que tem uma cobrança de falta aí. Venenosa. Maicão dá um tapa sensacional. Volta para o gol ficar ligado. Cara, saímos muito bem, rapaziada. Moleque voou nessa bola. E aí o Atlético Goianiense se anima para buscar esse gol de qualquer maneira. Até agora o Maicão está muito bem posicionado. A defesa também está ligada no lance. E olha só esse cruzamento. Por cima do gol. E moleque, o Atlético dispara para a linha de fundo. Dá o corte e rola essa. Vai, 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 vai. Segue 0x0. O Voltaço só toma pressão. E o Maicão defende no rebote. Cara, me dei mole, velho. Meu rebote foi na cabeça do atacante do Atlético Goianiense. Pedimos para tomar. 1x0. E vai ter mais uma bola, rapaziada. Tem mais uma lançada ali na grande área. Maicão segura. E apita o juiz. Fim de papo. A gente perde por 1x0. Maicão, o cara que vai mostrando amor por um time, né. Está sendo convocado pela Seleção Brasileira. Mas ele não larga o Volta Redonda. O projeto do time aqui é ambicioso. Tem uma safa envolvida. O Voltaço quer chegar à Série A. Mas está difícil. E o Mirasol está tentando o ataque. Vai chegando ali no talento. Vai tabelando. Cercando, batendo para o gol. Maicão. Eu estou ligado. Mudei a câmera em cima da hora. É foco na missão, Maicão. A gente tem que sonhar, velho. Tem que acreditar com essa vaga na primeira divisão. Aqui tem o Mirasol achando espaço, fazendo filinha. E papo reto, rapaziada. Estamos com uma excelente vantagem. 2x0. Primeiro tempo vai acabar nesse último lance. Maicão vai lá para o ataque, hein. Está ligado. A Juiz terminou. Está de sacanagem. Acelerou a jogada. Tentou o drible já. Está com o Voltaço de novo. Fim de jogo. 2x0. A gente volta a vencer no campeonato. E principalmente jogando em casa. E rapaziada, o time está em sétimo lugar aí na Série B. Mais uma partida seguida no nosso mando de campo. E sinceramente, cara. Se a gente ainda quiser sonhar com acesso. Tem que pegar, embalar aí umas duas, três, quatro vitórias seguidas. E se bora ir para o primeiro ataque da partida, sendo do time do Londrina. Vou voltar só naquele esqueminha, né. Aquele time que sofre, sofre. Mais um a zero aqui. É goleada para a gente. Os caras tentam, hein. Pablo. Ah, nossa. O cara é muito fominha. E o Juizão marca pênalti para o Londrina. Depois de muito tempo, um pênalti. O cara dá essa cavadinha ainda, mano. Cara, um a zero. O Voltaço correu atrás. Empatou o jogo. Tem bola na cara do Maicão. Ele defende. Ele salva o time. Um pontinho aí precioso, cara. Não é a vitória que a gente espera. Mas pelo menos a gente soma. Vamos lá encarar o time do Botafogo de Ribeirão Preto. Vai que vai. Mais um na sequência. Vamos que vamos, hein, manos. Foco na missão. 31 minutos mais. Um jogo terceiro. Jogo seguido no Raulino de Oliveira. De seis pontos até agora, a gente conquistou quatro. Vamos ver se chegamos a sete. O Voltaço está na frente, mas o Botafogo vem para o ataque e vai sair. Ah, eu achei que ele ia disparar, mano. Para sair no mano a mano com o Maicão. Mas ele fez a jogada e o lance é bom. Vem chute cruzado. Mais uma batida. As duas travadas na defesa. E a gente consegue uma importantíssima vitória por 1x0. Já estamos aí, ó, nas manchetes dos jornais. O Volta Redonda sai vitorioso dessa partida contra o Botafogo. O Cuiabá ali, ó, está com um grande time. Está liderando. E o Davidson meteu um hat-trick. Olha só o Deivinho. E o melhor do campeonato desse mês é o Fernandão do Tombense. E não fomos indicados entre os melhores, né? A gente não estava na lista. Temos que remar mais, rapaziada. Sétima posição aí, 38 pontos. O quarto lugar tem 45. A distância está gigante. Faltando ali 14 rodadas para o fim. Obviamente, cara, tem muita coisa ainda para acontecer. Provavelmente, o próximo episódio já vai ser o derradeiro dessa temporada. E eu acredito. Vamos torcer, cara. Vamos correr atrás. Rapaziada, primeiro link na descrição. Tem uma lista completa com os melhores pets e option files do mercado. Obviamente, tem esse super pet que é o melhor para a EA FC 24. Atualização garantida para sempre. Enquanto os caras estiverem atualizando, você nunca mais vai pagar nada por isso. E a instalação é 0800, totalmente de graça no momento que eu estou gravando. Primeiro link. Tamo junto, é nóis. E até a próxima.